Vamos falar agora sobre as eleições 2024 em São José do Xingu. São José do Xingu, a capital do Boi Gordo, costuma ter umas eleições acirradas e também bem provocativas, viu? Lá em São José do Xingu, o atual prefeito vai à reeleição pela União Brasil do partido do governador Mauro Mendes e aprovou nas convenções o pré-candidato a vice, o escolhido foi o vereador do PRD, o Helder Silva. Quem vai também como pré-candidato a prefeito é o atual vice-prefeito Helinho do Republicanos, que também aprovou seu nome nas convenções e vai ter como pré-candidato a vice o Barrinha do PSDB, que é produtor rural e mora lá no município de São José do Xingu. Lembrando que Helinho é aqui do distrito de Santo Antônio do Fontoura. Também tem o ex-prefeito Nenê da Oficina, que é presidente do PL, que vai ser pré-candidato também, que é pré-candidato a prefeito novamente. Ele aprovou seu nome nas convenções também do PL e também diz já ter o vice, mas não anunciou quem é o vice dele na chapa do PL. Diz que vai avisar e vai anunciar quem é o seu vice apenas depois de registrada a candidatura. Então, são três nomes aí na disputa pela prefeitura de São José do Xingu, que tem aí cerca de 5.600 moradores, divididos entre a sede do município e distrito. Serão eleitos nove vereadores para legislar a Casa de Leis da cidade, que tem uma arrecadação anual de torno de 60 milhões de reais por ano.